Fala galera, beleza? The King's Uno na área de volta com mais dicas de Fortnite aqui no canal. E se você pulou do ônibus de batalha e caiu nesse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e utilize o meu código TheKing's Uno para me apoiar na loja, beleza? Você não gasta nada mais por isso e está ajudando o canal. Então, para você ser abduzido pela nave-mãe, você tem que ver no mapa um dos três lugares onde tem essa nave grande aqui, que vocês estão vendo agora. Elas aparecem marcadas no mapa bem no início da partida, tá? Você tem que dar um tempinho porque não é de imediato que elas vão abduzir os jogadores. Você pode ir jogando normal quando sair nesse local onde tem a nave, pode ir pegando arma, abrindo baú, pegando materiais, fazendo o que você quiser, até o momento em que a nave vai emitir uma luz verde. Nesse momento você tem que estar ao ar livre, não pode estar num local que tenha teto, senão ela não vai te abduzir, beleza? Então fica num local onde ela consiga te ver e te iluminar com essa luz verde, tá? Como está acontecendo agora com o meu personagem. Mesmo depois que ela solta essa luz verde, ela demora um pouco para puxar você para dentro da nave. Então tenta sobreviver aí de boas até a nave começar a puxar, tá? Abduzir, porque vão cair bastante jogadoras nesse mesmo local. Normalmente agora tem caído bastante gente onde tem as naves marcadas no mapa. Depois então que ela te abduzir, você vai ser levado para dentro da nave mãe, num local que parece uma cela, uma sala de espera, e vão ter outros jogadores em volta também, esperando para começar o minigame, tá? Exatamente como está acontecendo aqui na tela, olha, parece começar o experimento número 1749. E você consegue ver que tem outro jogador ali do lado também esperando. Se você estiver jogando no modo duplas, trios ou esquadrão, é legal chamar o seu esquadrão para entrar junto com você na nave, porque se algum deles for eliminado, não vai dar tempo de pegar o cartão, tá? Esse minigame dentro da nave, ele demora um pouco para terminar. Começando então o minigame já dentro da nave mãe, a gente pode ver que tem locais antigos do primeiro mapa, né? Do capítulo 1. E aí você tem que pegar essas esferas, que parecem um reloginho, para aumentar o seu tempo dentro da partida. Tá? Ele vai somando, ó. E no lado direito, ali embaixo, você vê a categoria do cofre, que pode chegar até 5 estrelas. Quanto maior o número de estrelas, melhor vai ser o loot no final da partida. Então pegando 5 estrelas douradas, 5 orbs, né? Que parecem as esferas do dragão, você vai ter o melhor loot possível. Todo com armas boas e douradas. Aqui dentro desse minigame, a gente também pode usar uma arma que ela não causa dano no oponente, ela só empurra, tá? Para evitar que eles peguem as orbs antes de você. E caso você caia de alguma plataforma, você vai reiniciar e vai voltar para o minigame, tá? Ele só vai elevar um pouco mais de tempo para isso. E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau.